Bom, apesar da crise, o comércio em Foz do Iguaçu não tem do que reclamar, graças, quem diria, aos argentinos. É que a inflação lá está tão alta que os hermanos estão atravessando a fronteira para fazer compras aqui. Daniel veio ao supermercado em Foz do Iguaçu com a família para fazer compras para dois meses. Eles moram em Porto Iguaçu, na Argentina, e cruzaram a fronteira porque por aqui está tudo mais barato. Eu economizo mais, é muito mais econômico aqui que na Argentina. Mais de 20% das vendas neste supermercado são para os argentinos. Eles compram de tudo, materiais de limpeza, carnes, verduras, legumes. Ajuda no crescimento, não tanto só do mercado como no comércio aqui em Foz do Iguaçu, ajuda bastante a gente. Os hermanos estão cruzando a fronteira para fazer compras em Foz do Iguaçu porque a Argentina vive uma situação econômica complicada. O dado mais recente aponta uma inflação de 4,2% em maio. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de mais de 40%. A perspectiva é que isso continue assim e os argentinos continuam se sentindo muito mais favorável consumindo o Brasil do que consumindo o próprio país. Por isso, Dona Hélida vem toda semana fazer compras no Brasil. Ela diz que com o equivalente a 100 reais, as compras não duram na Argentina, mas por aqui leva o suficiente para uma semana. Todos compramos da casa. Neste shopping, inaugurado há pouco mais de um mês, 25% dos consumidores são argentinos. Não é à toa que eles se tornaram os queridinhos dos vendedores. O Brasil mesmo está numa crise, mas os argentinos, para nós aqui, não podemos reclamar. Se não tivesse esse fator dos países que fazem fronteira conosco aqui, consumindo das nossas empresas, do nosso comércio, os comerciantes estariam sentindo a crise, assim como para cima, São Paulo, os grandes centros estão sentindo a crise. Maximiliano veio de longe e ficou animado com o comércio de Foz do Iguaçu. Sim, sim, vale a pena, realmente.